é igreja de novo de novo você não sai da igreja não sabe vou para casa também trabalho toda hora vir para igreja não aguento mais que isso rapaz aqui é bênção é bênção é bênção ó quanta gente veio para igreja é né é eles não tem o que fazer não é claro que tem o que fazer rapaz por isso que eles vieram aqui a gente vem aqui para falar com deus falar com deus isso deus aqui deus tá aqui tá aqui de verdade de verdade meu deus ele sabe que eu falo bobagem você fala bobagem eu falei mais bobagem então para de falar bobagem que deus não tá só aqui não ele tá na onde também todo lugar todo lugar todo lugar agora lascou tudo mesmo então para de falar bobagem e fala com deus mas se eu falar com deus ele vai me ouvir deus ouve tudo que você fala tudo tudo e pastor agora lascou tudo então fala com deus para de falar bobagem fala com deus tá bom eu vou falar com deus isso eu vou falar com deus isso eu vou falar com deus eu vou falar com deus fala logo rapaz fica enrolando meu calma meu concentrando então vai fala com deus eu vou falar com deus também o lustre da hora e meu ficou bonito você vai falar com deus ou fica olhando o lustre é que ficou bonito o lustre interessa o lustre rapaz o que interessa é deus fala com deus tá bom eu vou falar com deus é aqui que eu falo fala o que tá dentro de você fala o que fala o que tá dentro de você dentro de mim isso fala tudo que tá dentro de você sangue carne intestino dente língua que que é isso tá dentro de mim não fala o que você sente eu sinto ódio do palmeiras para tá louco e ele jogou hoje para a xarope não é para falar de futebol você tem que falar que deus tá aqui que que você gostaria de falar para ele eu queria falar para o papai do céu abençoar todo mundo nessa noite as crianças os adultos pastorzão os obreiros mas eu não sei falar você já falou eu falei falou como é que você sabe você foi sincero eu fui sincero você falou com fé eu falei com fé se você falou com fé e foi sincero então você falou com deus é assim que funciona é assim que funciona mas eu vou ser o que eu não senti nada mas não precisa sentir xarope como não se você sentir a presença de deus aqui é porque ele tá aqui e se você não sentir nada ele permanece aqui xarope é assim é assim se você sentir de de orar vai orar sentir de jejuar vai jejuar se não sentir nada vai pescar não vai orar e vai jejuar do mesmo jeito é lógico se você sentir de vir para a igreja vem para a igreja se não sentir vai para o forró olha que isso aqui tá muito bom para e forró o que meu se você sentir você vai pegar se você não sentir você vai do mesmo jeito é lógico a gente não pode ser movido pelo que sente apenas xarope ae quer ver vou fazer uma pergunta pois não você sente de ir para a escola deus me livre mas você não vai eu vou para a escola porque para aprender crescer ficar inteligente a igreja também você vem para a igreja para aprender crescer ficar inteligente igual a criançada olha aí e eles fala com deus fala com deus é você nem deu boa noite para os irmãos cadê os irmãos tudo sermão tudo irmão tudo irmão coitada da mãe de vocês não é filho de uma mulher só não são vários pais não xarope é irmãos em cristo irmão de cristo isso você entendeu já ia fazer DNA não vai fazer nada não presta atenção então vai o seguinte dá boa noite para os irmãos aí eu quero dar boa noite bem forte quero ver todo mundo gritando comigo assim atenção numa só voz um dois depois não esquece da criançada tá bom eu quero ver toda a criançada gritando comigo bem forte junto com os adultos numa só voz atenção um dois não vai esquecer do pastor ezequiel também entendeu vai xanopim quebra tudo vai ficar quietinho tô quietinho vamos lá eu quero ver todo mundo gritando comigo bem forte atenção numa só voz atenção todo mundo assim tem o pessoal da técnica também que isso rapaz hein xanopim fala comigo rapaz leva ele jesus fala comigo xanopim você que que tem satanás para com isso você tá aí né demônio tem demônio aqui não rapaz dá boa noite logo para o povo aí fica quieto boa noite cambada que que é isso que foi chamar o povo de deus de cambada não pode claro que não coisa feia desculpa desculpa o que como você chama o povo de deus de cambada é feio é feio eu não sabia que veio xanopim quem te ensinou falar isso ratinho vendo só aprende o que não deve puxa eu não sabia que cambada era feio cambada você fala quando você tem liberdade com as pessoas que você não tem essa liberdade não ah não não cambada é só nós é só nós que triste né que triste o que rapaz peça perdão para os irmãos eu não sei não sabe pedir perdão não sei eu vou te ensinar a pedir perdão eu vou ensinar o xanopim pedir perdão criançada vocês aprendem também tá bom como é que eu falo tudo que eu falar você repete tá bom fala assim fala assim fala assim povo de deus povo de deus isso isso me perdoe me perdoe isso isso vocês não são a cambada vocês não são a cambada isso isso porque o cambada porque o cambada o fedido o fedido o catinguento o catinguento é confirmação pastor que confirmação presta atenção tá quieto vamos fazer o seguinte vamos cantar um hino cantar um hino isso sabe um hino eu sei do corinthias não tem que cantar um hino de jesus que tá na bíblia mas corinthias tá na bíblia corinthias tá na bíblia é corinthios que tá na bíblia não é corinthias nós ganhamos do versículo como é que é corinthias ganhou do versículo na bíblia corinthias ganhou do versículo onde tá escrito isso corinthias 2 versículo 1 2 a 1 em cima do versículo isso não é placar de futebol xaropim presta atenção canta um hino sério eu sei um então canta eu vou cantar um hino muito sério portanto todo mundo fica sério tá bom é muito forte tá bom quem fez eu mesmo que medo então vai é sim senhor ó 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 senhor só fica nisso cala a boca ó senhor ó senhor ó senhor ó senhor ó senhor ó senhor da minha vida ó senhor ó senhor ó senhor ó senhor no Tá bom, obrigado, xaropim. Senhor! 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 Obrigado, já deu. Senhor! Senhor! Que foi? Que foi? Esqueci a letra. Solta um hino, por gentileza. Não dá, xaropim. Eu preciso de você, pastor Zá. Você precisa de mim. Eu também. E nós precisamos de Cristo. Eu também. Até o fim. Sem sensar, sem parar, sem vacilar. Sem cair, sem chorar. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem cair, sem chorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Eu preciso de vocês, criançada. Você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Eu também. Até o fim. Sem sensar, sem cair, sem cair, sem chorar. Sem sensar, sem cair, sem cair, sem chorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito bom. Amém. Legal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Legal. Amém. 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 Muito legal. Olha aí. Que bênção, xaropim. Quem gostou, aplaude a Jesus bem forte. Esse foi bom. Você gostou? Esse foi bonito. Agora você louvou direitinho. Agora eu vou fazer umas perguntas sérias para você. Eita, meu Deus. Xaropim. Pois não. Xaropim. Meu Deus. Xaropim. Oh, Senhor. Pergunta não. Calma, meu Deus. Você já fez alguma coisa errada? Quem te contou? Ninguém me contou. Como é que você sabe? Não sei de nada. Eu só fiz uma pergunta. Você já fez alguma coisa errada? É, pastor. O que foi? Deus está aqui. Por quê? Fui revelado. Fez uma coisa errada ou não fez? Eu já fiz uma coisa errada. E quando você faz uma coisa errada, quem é que tem que pagar pelo erro? Quem é que tem que levar bronca? Se eu fiz a coisa errada, quem tem que pagar sou eu. Tá certo. Se você for na casa do ratinho e quebrar alguma coisa, quem tem que pagar? Se eu quebrar qualquer coisa, quem tem que pagar sou eu. Tá certo. Vou chamar uma pessoa aqui para me ajudar. Ah, é? É. Quem é? Eu não sei. Esse menino aqui. Como é seu nome? Hã? Como é seu nome? Fica ali do outro lado, Luiz. É Luiz. Isso. Xaropim. O que foi? Esse é o irmão Luiz. É o quê? Irmão Luiz. Irmão? É. Meu Deus. O Luiz, ele é membro dessa igreja e é um irmão em Cristo, é meu amigo. Esse é amigo? É. Eu tô com medo dele. O que foi? Olha abaixo. O que foi? Tô com medo do Luiz. Com medo do Luiz? É. Por quê? Cara de doido, mano. Cara de doido o quê, rapaz? Luiz é bonzinho. É bonzinho? Bonzinho. Normal. Pessoa normal. Não parece. Extensão, rapaz. Respeito, Luiz. Posso falar com ele? Pode falar o que você quiser. Vou fazer uma pergunta pra ele. Pode perguntar. Sim. Vai, Xarapinha. Calma, mano. Tá tudo bem? Ele fala. Claro que fala, Xarapinha. Pessoa normal. Meu Deus. É isso que você ia perguntar? Não. Então pergunta logo. Faz tempo que você saiu da cadeia? Fala a vida do cara, meu. Deixa o cara quieto. A vida dele não interessa. Sua vida não interessa. O que ele fez no passado não interessa. Seu passado não interessa. Tem as coisas erradas que ele fez não interessa. Tá vendo? Seu irmão é errado não interessa. Fica quieto, rapaz. Você também. Eu também. Presta atenção. Vamos imaginar que o Luiz quebrou o microfone da igreja. Sabia que tinha feito coisa errada, tá vendo, mano? Tá até mascarado aqui. Humiliante. Para, rapaz. Que humiliante o quê, mano? Entendeu? É só um exemplo. Se ele quebrar o microfone, o que que acontece? Tem que pagar, viu, irmão? Fica quebrando as coisas aí, mano? Se liga, mano. Não quebrou nada. Presta atenção. Vamos imaginar que o Luiz quebrou a caixa acústica da igreja. Meu Deus. Vai quebrar tudo. Não, Xarapinha. Só um exemplo. Se ele quebrar a caixa acústica, o que que a gente faz? Chama a polícia. Não. Ele tem que pagar. Tem que pagar, viu, irmão? Você nem tem dinheiro. Para, rapaz. Não interessa. Só um exemplo. Tá bom. Vamos imaginar que o Luiz tá na bênção agora. Aí sim, Luizão. Tá na bênção, irmão. É nóis. Luizão comprou um carro. Aí, Luizão. Zero quilômetro. Ô, clã. Setenta prestações. Eita, amarrado, meu irmão. Você pagaria as prestações do carro do Luiz? Tá amarrado, baixinho. Ah, ca, quieto. Ó quem fala. Ó quem fala. Você entendeu? Fica quieto. Você pagaria as prestações do carro do Luiz? Foi você que fez, você que se vira, meu irmão. Isso aí. Mas e se o Luiz quiser pagar as tuas dívidas? É de Deus. Eita, varão de fogo, tá rapaz? Para, rapaz. Quer dizer que agora é varão de fogo. E bonito. Ah, é bonito. Só porque ele vai pagar as tuas dívidas. É, deixa Deus te usar. Para, xarapê. Nem você paga a dívida dele, nem ele paga a sua. Por quê? Porque tem alguém aqui nessa noite que pagou por nossas dívidas, os nossos pecados e os nossos erros. Jesus, como assim? Como assim? Sabe todas as burradas que você fez? Sim. Quem pagou pelas burradas que você fez foi Jesus na cruz do Calvário. Ele é o Filho de Deus, entrou nessa terra como homem e como homem, xarapinho. Ele não fez, não cometeu pecado algum. Como homem, ele foi santo e ele foi condenado por todos os nossos erros e os nossos pecados e as nossas falhas. É por isso, xarapinho, que quando entra uma pessoa na igreja e a pessoa abre o coração para Deus, ela fica liberta do pecado. Sabe por quê? Porque a vida de pecado que ela tinha, a vida de erro, foi paga por Jesus na cruz do Calvário. A pessoa está livre agora. Uau! Está entendendo? Quando entra um bandido na igreja, bandidão, assassino, ele abre o coração para Deus, Deus entra na vida dele e Deus apaga o passado dele. Uau! Está entendendo? E sabe a pena de morte desse bandido? Sim! Foi cumprida pelo próprio Deus na cruz do Calvário. Jesus cumpriu a pena de morte de todos nós. Por isso que a gente tem acesso à libertação, à liberdade, porque Cristo cumpriu a nossa pena de morte dos nossos erros. Olha só! E ele morreu por nós. É. Pelo Luiz também? Pelo Luiz também. Deus ama o Luiz? Deus ama o Luiz também. Tem gosto para tudo. Para, rapaz. Respeito o Luiz. Você entendeu? Entendi. E aí você se torna um homem de Deus. Homem de Deus. Cheio de fé. Cheio de fé. Igual o Luiz. Igual o Luiz. Isso. É, não quero não. Você vai ter a mesma fé do Luiz. Ah, bom. Ter fé igual o Luiz, eu quero. Você vai ficar parecido com ele. Deus me livre. Para, xaropim. Que coisa, rapaz. Mas você tem que ficar esperto com uma coisa. O quê? O inimigo. O inimigo. É o quê? O inimigo. Cadê? Está por aí. Miserável. Cadê o miserável? Está por aí, xaropim. Nossa, eu pego ele, mano. Bagulho vai ficar doido. Para, xaropim. Não tem briga. Por quê? Porque Jesus já venceu ele. Ainda bem, mano. E outra coisa. O quê? A Bíblia diz, xaropim. Que ele veio para matar, roubar e destruir. Nossa, mano. Que ódio, velho. Calma, velho. A Bíblia diz, xaropim. O quê? Que ele está furioso. O que é isso? Eu estou também, mano. Fica calmo, então. A Bíblia diz, xaropim. O quê? Só quem tem Deus. Como é que é? Só quem tem o Espírito de Deus. Deus consegue perceber a atuação do inimigo. Como assim? Como que você acha que o diabo aparece para nós? Ele é vermelhinho, com chifrinho, rabinho. Não. Não é assim, não. Não? Não. Como é que é, então? O diabo aparece para nós como um amigo. Quê? É. Quando um amigo seu aparece e te chama para fazer o que não deve, quem está te chamando? O inimigo. O inimigo. Quando um amigo seu, um coleguinha, te chama para ver o que não pode, quem está te chamando? O inimigo. O inimigo, xaropim. Quando, xaropim, o inimigo usa as pessoas, ele entra na mente das pessoas e muitas vezes as pessoas te propõem coisa que não deve ser feito, pecado, e isso é obra do inimigo. O inimigo usa até parente. Até parente. É. E quando você menos espera... O que que tem? O inimigo pode estar do seu lado. Tô entendendo, irmão. Tô entendendo, xaropim? Tô entendendo. Que mistério, hein? O que foi, xaropim? Quem diria? Quem diria? Às vezes a gente só olha, só vê o rosto. Mas é Deus que conhece o coração. E é demônio puro. Demônio puro, xaropim. Só Deus é que sabe. É. Deus tá me mostrando. É. É, muito forte. Quem imaginar? Quem imaginar? Muitas vezes a pessoa que você menos imagina, xaropim. A pessoa tá propondo, planejando algo ruim contra você. Miserável. Se eu te pego, você vai... O que que foi, xaropim? O inimigo tá por aqui. Então tem que expulsar ele. Como é que expulsa? Fala, sai em nome de Jesus. Sai! O que que é isso, cara? O que é isso? O inimigo. Que inimigo, rapaz? Esse é o Luiz. Luiz? É você? Claro que é ele. Quem tá aí? Para, rapaz. E você? Quem tá aí? Xaropim. Para com isso. Quem te mandou? O ratinho. Para, xaropim. Peça perdão ao Luiz. Luiz, é você. Que medo, né, Luiz? Você precisa de DNA. Para, xaropim. É de nada. Peça perdão pra ele. Você me perdoa, Luiz? Oh, que bonitinho. Ele perdoou. Ele perdoou porque é homem de Deus. Para, rapaz. Agradeço, Luiz. Obrigado, Luiz. Obrigado, Deus abençoe. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Luiz, querido? Obrigado, irmão Luiz. Deus abençoe. Vamos cantar um hino? Vamos cantar um hino. Ai, Luiz, ah. Tá indo embora. Miserável, endemoniado. Para, rapaz. Peito, Luiz. Uma benção. Entendeu? O xaropim está chegando a hora da gente. Obrigado.